E aí É bom Eu acho que você quer cantar Rapaz, tu tá mais famoso que a gente tem aqui, né? A música é você, viu? Você tá famoso, meu amigo Que nome de quem joga é tchatcha Que nome é tchatcha, é? Claro Você nem quem joga é tchatcha, eu tô dormindo Rapaz, e eu, para de ver essa câmera ali, meu senhor Oi